Furacão das Milhous é o último programa do ano! Isso aí, tá no ar! Furacão 2000! Campeões é o lindo parque Boa Vista Camarão! Equipe poderosa! Furacão 2000! E quem não gostou? Furacão 2000! Bom, gente! Furacão das Milhous é o último programa do ano! O programa especial, né, Priscila? Especial! Então hoje você vai relembrar algumas cenas especiais que rolaram no programaço da Furacão 2000! Fica aí que tem muita coisa! Tem muito baile bom! Tem clipe de final de ano! Tem o nosso saudoso MC Sapão também fechando o programa de hoje! Ó, eu vou colar, gente! Eu tenho aqui o show do Jarum, que foi na Rocinha! Nós entrevistamos ele! Foi, gente, mais de 10 mil pessoas! Vocês vão acompanhar! Teve também show do Steve Bim, Pia Betá! Teve Ita Show Itaboraí! Planeta Ibiza! Enfim, tem muita coisa boa no programa de hoje! Então... É isso aí! Então você não pode perder! Furacão 2000 House está no ar, hein! Furacão 2000! Furacão 2000! Furacão 2000! Ai, eles me dizem! E aí, eles me dizem! Então, é isso aí! Cruz F 수가ily! Puxo quando ger planning! São Koalho 5 veuxات Carreca! A seals que me ja com espadra-derar? Tem o seu coração esse nicho? Quem já, porra, nemounced ouvesta aлар! Tem tudo elecciones! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Eu sei que eu tenho a gun charge, eu vou colocar isso aqui Eu vou ser o seu transmissor, esse é o Pistilão do Sete E o Paulo do Porto, ele é o nome dele O que é isso? 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 Isso é para mim? Sim, esse é o presente para você Eu vou colocar isso aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, tu tá fazendo Ele vai registrar É-be-ha-ha-be-ha-hi É-be-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Bom, a gente está nessa loucura aqui com o Djamu E o nosso intérprete vai nos ajudar, né? Nesta entrevista muito bacana Ele veio aqui fazer show na Rocinha com a Furé Com 2000 E como é que é fazer show aqui no Brasil? mais uma vez na Rocinha. Como é que é fazer um outro concerto no Brasil, outro momento na Rocinha? Ah, cara! Você sabe, fica melhor e melhor cada vez que eu venho. Eu tenho o meu pão Joe com o meu prazer, sabe o que eu digo? Eu vou ter um bom tempo nesse momento. É cada vez melhor, cada vez que ele vem. Ele tá com o Fat Joe e eles são muito bem tratados, adoram a Rocinha e... Tchau do céu! Bom, eu quero saber se ele já conhece o funk carioca. Hippity-ha! 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 Do you know the carioca funk here? Do what? Carioca, carioca funk, o brasilian. O brasilian funk, I can hear about it, I'm trying to, I'm trying to get a little dose of it, a little whiff on it, you know what I'm saying? I'm trying to catch that funk. They are doing it out there, I think I might... Camila, what's the guy we see? Ele tá pensando cada vez mais, mas cada vez que ele vem pra cá ele conhece um pouco mais, ele falou que foi derrubado no stage lá fora, de como é que é. Yo, where my dog doodoo? What do you like the most about Rio? What do you like the most? What do you like the most? Yo, T.A., let me get a little cover of that theory. T.A., you heard him? What do you like the cover of the purple battle, you know the Christ? Why did you choose this picture for you? Yes. You know, it's funny, I'm real spiritual, not religious, there's a difference. But I'm real spiritual, and when I came over here for the first time in 1999, I came to shoot my video Holla Holla, and I didn't have my album cover yet. And when I'm driving through, I see this fucking big statue of Christ. And I said, yo, I got, that's got to be my album cover. So I flew up, we went up, they took me up there, and it's been legendary. So, you know, I'm coming out with Vinny Vetty Beach in 2010. You gotta shut the door, shut the door! It's coming out next year, it's called Vinny Vetty Beach in 2010. No, 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 please shut that door. And it's a triple diss, a triple diss set. No, don't let nobody else in here, man. And I'm going to take new pictures with the Christa for that in a couple of days. So, you know, it's going to be, I come for a circle right there. He said that he's a very spiritual person, that the first time he played in the ring was... Oh, yeah, 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 yeah. Oh, he carries Magda. Oh, he carries Magda. Goal on goal, man. Goal on goal, Magda. Shoot it, man. Shoot it, man. For me? I swear to you. 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 Yeah. You got a pistol on you too. He's like, I got pistol on you too. What you got? Ah, I got a pistol on you too. Ah, I got a pistol on you too. Ah, that's the only place. That's the only place. That's the only place. Where are they at? The last thing here. Could you say Furatown 2000, the number one of Brazil? What? So mad. Furatown 2000, the number one of Brazil. Yo, Furatown 2000, the number one of Brazil. Like the old track. Now we go out. Thank you. Thank you. Thank you. It's awesome. Furatown 2000. The number one of Brazil. Furatown 2000. Here in the Arena of S, in Rocinha. Furatown Tsunami. The sound of the Furatown. The Furatown, the Furatown. Next up, the international attraction. Fat Joy of Ahooli. My friend, Mr. Catra, is here. He's also marking his presence. What's up, Catra? Tranquility, guys. The Furatown 2000. We're here, man. We're waiting for this show of this guy. That's a great guy. Let's see what's going on. It's a rap. We're here. 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 Mega-structura in Rocinha. Camarote. Camarim. Tudo isso pra receber a galera. O lance é esse. Isso mostra a evolução do funk. A evolução dos bailes de comunidade. a gente não tem mais baile em comunidade as comunidades nós temos verdadeiros eventos então queria agradecer a toda a produção maneira desse evento queria agradecer a organização da Pará a toda a diretoria do espaço também que fortaleceu a vela pra gente fazer esse movimento aqui pra gente conhecer a Pará daqui é Capra estourado e daqui a pouco o tsunami tocando o som pesado da Paraguai do tsunami enquanto isso Capra já está escolhendo aqui porque ele vai comer o camarãozinho né Danado é o mata-larica né filho porque como vocês podem ver eu estou na larica O da Câmara, 2000 E vai no chão, ah, ah, arrasta, arrasta no chão E vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, ah, ah Arrasta, arrasta no chão You might say how could you so fast Is the way you make me feel hard to understand There is a way I can get you to dance If you see the sun in my eyes It should be out of no surprise It's the light of love inside of me O da Câmara, 2000 Quer amor, quer amor? Vem aqui, vem que eu te dou Tô cheio de amor pra dar Vem menina, vem no clima Deixa eu te envolver Ela tá toda se querendo E aí furacão, o papo é reto Ela vem e vai, mas como? Ela tá toda se querendo Quando bate as 10 horas Ela toma um banho Gente, não demora dois segundos E sope o cabelo de creme Vai, se maquia toda Bota a roupinha mais curta Reparte para o bairro Detorrenta e as perna russa E só pra confirmar O papo que eu tô dizendo Olha só como ela vem Ela tá toda se querendo A Tatiana, ela tá toda se querendo O da Câmara, 2000 LATES! 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 Que eu tô passando Vai LATES! 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 Eu tô passando, vai lá No passado me sopava Agora tá me encantando Seu começo é seu xarope Agora lá Eu tô passando, vai lá Da paticinha vai e vem E aí meu mano Ricardo E aí meu mano menor O cara quando é braço Nunca abandona a missão Então vamos partir pra missão E aí fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão Não, não E aí fortaleceu o grandão O cara quando é braço Não abandona a missão O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta tu pensar Que é tudo nosso e não O bonde vai partir Totalmente boladão Não adianta tu pensar Que é tudo nosso irmão A correria do nosso dia a dia A irmandade da nossa comunidade Só tem disposição Marcando atividade Porque o Leme é o cor É paz, justiça e igualdade Furacão 2000 Mais um ano foi encerrado Mais um trabalho da Furacão 2000 Sendo concluído aqui no Youtube Pra vocês Mas amanhã tem música nova A última música do ano também Sendo lançada aqui com a gente Mas ano que vem tem muito mais Tem muito mais programa Tem muito mais músicas pra vocês Tem coisas novas também Que nós vamos lançar Então aguardem Porque tem muita coisa boa Vindo por aí É isso aí Novidades da Furacão 2000 Bom gente Agradecendo aos nossos patrocinadores Que tiveram conosco o ano todo A Telecal A internet que não cai A nossa querida Leonor Essa vodka aqui Tomou conta do Rio de Janeiro Né? Show de bola E vai animar o nosso Réveillon Já tá tudo preparado Já garantiu a sua gente Ainda dá tempo Passa lá no Cabeludo Ainda essa semana Amanhã Já chega cedo lá no Cabeludo Pra garantir a sua Leonor As suas ice de Leonor Limão Kiwi E frutas vermelhas Caso que eu esqueci Porque tem tantos sabores Mas experimente então o Leonor E tá chegando em todas as lojas Em todos os supermercados Em todos os depósitos Você encontra a vodka Leonor Já tem até inclusive Lá no supermercado As princesas Na rede princesa de supermercado Você encontra a Leonor Bom gente Acabou Obrigado pelo carinho O ano que vem E a gente tá de volta Com muito mais E agora vocês vão conferir O nosso clipe de final de ano Beijo gente Feliz 2022 Fim de ano especial Que o ano novo e o Natal Te tragam paz Saúde e amor A família Furacão Vem com o seu pancadão Deixa bater o som do coração Então O feliz Natal E o prosperando novo Saúde e muita paz Esse é o recado do comboio Positividade de todos Positividade de todos Natal e ano novo Com a Furacão Que é a voz do fogo Te desejamos tudo de bom Felicidade e paz no seu coração Ah Furacão é brava e vai se preparando Que o ano venha lindo e é o som do tamborão 21 já foi E 22 já tá chegando Ah Furacão é brava e vai se preparando E você aí vem conosco Fica mais um pouco Vem fazer parte do nosso corpo Positividade de todos Natal e ano novo Com a Furacão Que é a voz do povo Te desejamos tudo de bom Felicidade e paz no seu coração E sempre aquele forte sol da Furacão Que o ano venha lindo e é o som do tamborão Te desejamos tudo de bom Felicidade e paz no seu coração E sempre aquele forte sol da Furacão Que o ano venha lindo e é o som do tamborão Que o Natal e o ano novo te tragam saúde, paz e amor É o que deseja a família Furacão mesmo